É uma vida toda no campo, seu Genesi, as mãos são a prova disso? É, a mão tão calejada aqui de tanto trabalhar. A produção não pode parar, afinal sabe o que é alimentar mais de 7 bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo? José, lidar com a terra te dá prazer? Muito. Nos últimos 30 anos o Brasil aumentou a área de produção agrícola em 45%. E a produção de alimentos tem que crescer 80%. Depende de vento, de chuva, de granizo, a agricultura nunca é garantida. A seca, o sol, de dezembro e janeiro, cozinhou o grão dentro da vagem. A gente não pode colocar qualquer fertilizante aí ou qualquer agrotóxico que possa prejudicar o meio ambiente. Com tantas hortaliças, a parte da floresta, como é que faz o controle de pragas e doenças? A gente chega num ponto de conseguir criar um sistema que fica equilibrado. A produção não pode parar, afinal sabe o que é alimentar mais de 7 bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo? O Brasil é o quinto país em população. Está atrás da China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. De acordo com o último censo do IBGE, são mais de 202 milhões de moradores. Alguns conseguem todos os dias sentar à mesa e fazer uma alimentação balanceada. Ao contrário de outros, que por conta da correria, substituem tudo isso por um lanche rápido. Mas a verdade é que todo mundo precisa comer. Afinal, já diz o velho ditado, saco vazio, não pare em pé. Pior que eu como bastante mesmo, não tenho tendência a engordar, então é toda hora comendo. Estou saindo agora do restaurante, né? Pelo menos para pegar um pão de queijo. Mas até agora foram as quatro vezes que eu comi. Até o final do expediente, eu trabalho até as 10, pelo menos no mínimo umas 10 vezes aí vai. A população cada dia subindo, o Brasil tem que produzir o dobro, né? O Brasil realmente tem que produzir bastante mesmo, imagina o tanto de gente comendo no Brasil. E produz. Este ano devem ser 204 milhões de toneladas de grãos. 7% a mais que a safra na temporada 2013-2014. Com relação ao café, a última colheita foi de quase 46 milhões de sacas de 60 quilos. Além disso, já somos o maior produtor de carne de boi e de frango. E desde 2008, o Brasil está no topo da exportação da carne bovina. A agricultura hoje, ela salva a balança comercial brasileira e de uma maneira bem evidente, né? Não há o que se falar quanto a isso, né? Então, economicamente, a agricultura é muito importante para o Brasil. Nos últimos 30 anos, o Brasil aumentou a área de produção agrícola em 45%, mas a produção aumentou em quase 300%, né? Pouco mais, 270%. Isso quer dizer que o Brasil está enfrentando, com várias dificuldades, mas está enfrentando com seriedade essa questão de assegurar alimentos necessários para a sua população. A gente vai conhecer, a partir de agora, um pouco o trabalho do Seu Genésio, um produtor rural que tem uma propriedade de aproximadamente 300 hectares, aqui em Planaltina, no Distrito Federal, aproximadamente 60 quilômetros de Brasília. O Seu Genésio, há 35 anos, produz milho, trigo, soja e feijão. É em meio a este cenário de terra, de vida, que a natureza age. Auxiliada pelas mãos do homem, ela garante o alimento. E é em meio a este cenário que vivem milhares de famílias em todo o país. São mais de 35 anos nesta propriedade, mas é uma vida toda no campo. Seu Genésio, e as mãos? São a prova disso? É, nós estamos calejados aqui de tanto trabalhar. Desde criança, hoje com 61 anos, é uma vida que já está quase querendo entregar os pontos. O senhor me falou que nem tem mais digital aqui. É, vai no banco lá para passar, é difícil porque está gasto aqui, machucado de tanto trabalhar. Mas é um trabalho prazeroso, né? É, a gente aprendeu a fazer isso e não tem outra opção hoje. Tu vai largar isso aí e fazer o quê? Ir tudo pra cidade não dá. Entregar os pontos que nada. Ele tem um grande companheiro ao lado nesta caminhada. O filho, bacharel em direito, mas que abriu mão de ter um escritório. Decidiu ficar nas lavouras de milho, feijão, soja e trigo. Foi com o pai, experiente agricultor, que ele aprendeu. A natureza é quem dita as regras. Depende de vento, de chuva, de granizo. Agricultura nunca é garantida. A gente está sempre sujeito ao clima. Além do clima, a gente está sujeito ao mercado, né? Como diz as commodities. Depende de preço internacional, depende de dólar, depende de cotação do produto lá em Nova York. Então nunca é garantido. Há uns quilômetros dali, no Paranuá, também no Distrito Federal, trabalha o José. Para o agricultor, não tem essa de sol forte, não. Faça o tempo que for. Ele está lá, de olho na lavoura. O menino que herdou do pai a habilidade de lidar bem com a terra, hoje gerencia uma propriedade de aproximadamente 340 hectares. Aqui são produzidos aproximadamente 5 produtos. Milho, soja, trigo, café, feijão e sorbo. José, lidar com a terra te dá prazer? Muito. Desde criança, vendo meu pai trabalhando com a terra. Então isso me deu uma, assim, digamos, um desejo maior, né? De prosseguir com aquilo que ele fazia. A última safra resultou em 50 sacas por hectare. Para ele foi bom, mas claro, pode ser ainda melhor. O fundamental, no caso do café, é ter paciência. Só pra ter uma ideia, esse café que está aqui hoje foi plantado em janeiro de 2013. Só vai ser colhido em junho de 2016. Ou seja, dois anos e meio pra ter uma safra satisfatória, né? Isso, Gisele? Isso. Como é que foi o começo aqui? Me conta. Primeiro tem o preparo de solo. Você encomenda as mudas. Faz o plantio que é manual. E aí vem todo um processo de cuidados, né? Com doenças, pragas, adubações. Então, tem todo um processo que tem que ser cumprido rigorosamente pra você chegar a um ponto de ter uma lavoura satisfatória como está essa. O solo daqui é propício pra esse tipo de cultura ou precisa de muita correção? Não, é um bom solo. É um solo com mais ou menos 70% de argila. Que retém bastante os produtos que você coloca, como adubações, calcário, né? Os grãos, depois de colhidos, passam dias nesta área para a secagem. Depois de passarem pelo período de secagem, os grãos são trazidos para este galpão. Aqui, ocorre praticamente a última etapa do processo. Aqui a gente faz uma classificação por tamanho dos grãos, para separar os diversos tamanhos que tem os grãos de café. Segundo, a gente vai para uma classificação por peso, para igualar mais ainda a proporção de tamanho do café. E depois a gente faz uma classificação por leitura ótica, que é para tirar os grãos que têm colorações diferentes, como os grãos pretos, verdes e ardidos, que dão uma coloração diferente no café. Para depois vir o processo de torra, para dar uma bebida suave e de paladar agradável. O café é o fechamento da sua refeição, principalmente nos restaurantes que usam o gourmet. Então, os donos têm essa preocupação, os proprietários, de ser uma experiência desde a entrada até o último item da refeição, que seria o café. O meio ambiente por inteiro mostra daqui a pouco. E a produção de alimentos tem que crescer 80%. O Brasil também tem esta missão. O custo da lavoura está se tornando muito caro e a produção diminuindo em consequência das doenças que a gente não tem controle. E olha só este dado da ONU. A população mundial deve aumentar em quase 10% até 2050. Vão ser 9 bilhões e 700 milhões de pessoas. Mais gente significa mais comida. Muito mais comida. E a produção de alimentos tem que crescer 80%. O Brasil também tem esta missão. Esse dado chama a atenção, com certeza. Ele é importante para a definição de políticas públicas específicas para o tema de segurança alimentar, que é um tema fortíssimo nas Nações Unidas e com repercussão em todas as políticas de todos os países. O Brasil está muito engajado nesse processo de equacionar melhor o tema de produção de alimentos e população para segurar os princípios constitucionais do acesso a uma alimentação saudável, com quantidade e qualidade. Esses são resultados que dependem da técnica, da experiência e também do tempo. E quando o clima não ajuda, as perdas são inevitáveis. Plantei 5 hectares. No outro ano, plantei 17. Não colhi nada por causa da chuva. Deu 41 dias de chuva e não deu sol. Eu perdi de pé e o arrancado. Prometi não plantar mais feijão. Mas como veio mudando a história do feijão, a gente voltou a plantar feijão. Esse ano, eu tive um prejuízo de 100 hectares. Não colhi nenhum grão por causa do sol. Cozinhou a semente na vache. Foi o contrário? Foi o contrário. A seca intensa? A seca, o sol de dezembro e janeiro. Cozinhou o grão dentro da vache. 100% de perda. 3 mil por hectare. 300 mil reais. Fora. Perdido. Tirado do bolso que tem que buscar em outras culturas para recuperar esse dinheiro. É, não é nada fácil. Eles vão atrás de alternativas para conseguir pagar os custos e ter lucro. Uma delas é a safrinha. No período em que o solo fica sem uma atividade agrícola, os produtores plantam algumas culturas que têm um ciclo bem mais curto. É uma opção para conseguir dinheiro. É, mas eles têm consciência. Isso não é nada bom para o solo. O pessoal está fazendo safra de verão, safrinha e a terra não está descansando. E nisso está acumulando muita doença, o custo da lavoura está se tornando muito caro e a produção diminuindo em consequência das doenças que a gente não tem controle. Nematóide, fusare e entre outras doenças aí. As pessoas não deixam a terra descansar, estão sempre plantando. Sempre plantando e tem que fazer um descanso na terra para poder diminuir a quantidade de doença que tem no solo. Essa aqui é uma área de safrinha, que é uma área de segunda safra que a gente chama. Então é uma área, é uma cultura feita com um pouco menos de adubação, mas que tem que ter solo bastante corrigido. Senão ela dá prejuízo de qualquer jeito. Corrigido é o adubo que a gente fala, né? Temos aqui cama de frango, que é o esterco de galinha, o adubo químico que o pessoal fala. Essa é a correção que a gente faz. A gente está tendo uma redução de produtividade por causa de doenças de solo na planta. E com isso estamos tendo que usar muito o químico. Como diz, uma pessoa fica doente, a planta também fica doente. A gente tem que usar mais remédio, tem que usar mais remédio. Então os custos estão ficando muito caros, estão ficando inviáveis. Se a planta adoece e não tem jeito, José entra com o medicamento. Os venenos são aplicados, mas com cautela e orientação. A gente tem um engenheiro agrônomo que vem, faz a avaliação da planta, vê o que necessita, qual a dosagem correta, o meio correto de aplicação, para que não haja nenhum tipo de contaminação de solo e até mesmo da planta. Porque se você usa um agrotóxico em excesso, você não vai contaminar somente o solo, você vai estar intoxicando a planta também. Então tem que ter todo um manejo para fazer as coisas bem corretas. É, o José sabe que precisa usar direitinho. Até porque o uso dos agrotóxicos no Brasil tem lei, que traz todas as regras. São regras que existem desde 1982, quando a legislação entrou em vigor. Ela é muito conhecida como a lei dos agrotóxicos. O que encontramos nela? Tudo sobre o uso desses produtos. A começar pela pesquisa, como deve ser, tem também determinações sobre experimentação, registro, embalagem, transporte, armazenamento, venda, propaganda e como deve ser o uso no campo. Agrotóxicos você reduz a perda da produtividade, o fertilizante você aumenta ela. Acontece que os dois você precisa de regulação. Daí a regulação começa na legislação, passa, se for o caso, pela Anvisa, se for o caso, as agências regulatórias que fazem a análise disso aí. Porque tem que se tomar cuidado também com o meio ambiente. A gente não pode colocar qualquer fertilizante aí ou qualquer agrotóxico que possa prejudicar o meio ambiente. Ou seja, a questão é bem complexa mesmo. A iniciativa vem do sítio Semente, localizado no Lago Oeste, no Distrito Federal. Quem comanda tudo por aqui é o Juan Pereira, que há 10 anos acompanha tudo de perto. Até porque, né, 5 hectares é trabalho na certa. O Juan mostra que a plantação é do tipo tudo junto e misturado. É a proposta mesmo. É que o sítio Semente é referência no sistema agroflorestal. Praticamente no mesmo espaço tem hortaliças, frutas, verduras e várias plantas. Detalhe, tudo orgânico, livre de qualquer veneno. Com tantas hortaliças, a parte da floresta, como é que faz o controle de pragas e doenças? Como a gente busca imitar um sistema natural, justamente ocupando toda a área como a floresta faz, e ocupando os andares também com plantas produtivas, A gente chega num ponto de conseguir criar um sistema que fica equilibrado, porque ele está muito parecido com um sistema natural. E com isso, as plantas ficam fortes, porque o solo está coberto, porque as plantas estão ocupando cada um no seu espaço. Então isso traz qualidade para as plantas. Essa qualidade não deixa as plantas ficarem doentes. Por elas não ficarem doentes, elas não recebem o ataque das doenças e das pragas. Então a gente não precisa fazer controle nenhum, com nenhum tipo de remédio orgânico, porque a gente é produtor orgânico, então a gente não usa nenhum tipo de remédio orgânico, né, para poder resolver problemas. O nosso problema é quando a gente consorcia, aí a gente resolve todo o problema. Olha o que você vai ver no próximo bloco. O João estava explicando para a gente que nesse modelo de plantação, ele consegue economizar cerca de sete vezes com relação ao sistema de plantio convencional, como a gente encontra com mais facilidade. Aumentar a produção significa cada vez mais investir em tecnologia, substituir a mão de obra do homem. Todo o processo é mecanizado. E lá na colheita também vocês utilizam de tecnologia de equipamentos ou muita coisa manual? Sim. Tem algumas partes manuais, mas 90% são feitos com máquinas mecanizadas, né? O que que hoje ainda é obrigado a ter o trabalho do homem? É, assim, após colheita, você se faz uma desbrota, às vezes uma capinazinha, mas coisa muito pouca, de mão de obra graçal mesmo. Nas lavouras entram em cena as máquinas superpotentes que adubam, lançam a semente, aplicam os agrotóxicos e colhem. São equipamentos que custam pelo menos 20, 30 mil reais. Uma colheideira como essa que a gente mostrou, ela custa em média 1 milhão e 500 mil reais. Seu Genésio, para poder aumentar a produção de alimentos, esses equipamentos não são luxos, são necessidade, não é isso? Exatamente, porque uma máquina dessa qualidade, todo produtor deveria ter. Ter uma máquina aqui que não causa dano no grão, por mais que tu não queira ter custo, tu tem que ter, porque senão tu não tem qualidade de grão. É, mas essa modernidade não pode representar a agressão à natureza. Nada de achar que é preciso sugar até não poder mais. Pelo contrário, devem prevalecer o bom senso, o equilíbrio e o cumprimento da lei. E por falar em lei, o Brasil tem várias que mostram a posição do país quando o assunto é preservar, conservar os recursos ambientais. Entre elas, a Política Nacional de Recursos Hídricos. Está em vigor desde 1997. A norma é clara, a água é um bem de todos, um recurso limitado. Em situações de escassez, a preocupação deve ser garantir o consumo para o ser humano e animais. A Constituição Federal já prevê que a responsabilidade da União cuidar dos recursos hídricos. Então, para isso, vem toda uma legislação infraconstitucional. Embaixo tem o novo Código Florestal, tem a Lei das Águas. Então, foi criado com a Lei das Águas a ANA, a Agência Nacional de Águas, que toda é uma legislação que tenta proteger ao máximo os recursos hídricos brasileiros. E essa preocupação só tem aumentado. Atualmente, a expressão crise hídrica tem sido repetida por especialistas no tema, pelo governo, pelo cidadão comum. A verdade é que o mundo hoje está de olho numa riqueza que muitos afirmam. Pode sim acabar. Quanto mais houver crescimento da cidade, menos água nós vamos ter. O problema da água não é a agricultura, o problema da água é o concreto. Porque desde lá de criancinha, a gente aprende lá na terceira série o ciclo da água. Chove, infiltra, vai para a nascente e daí vai para o rio. Quando tem a cidade, a água chove e vai direto para o rio. Então você não tem mais a nascente, você gera enxurradas, essas inundações e não tem infiltração. Que é o que a gente precisa. Então quanto mais agricultura ou reservas a gente tiver, mais água nós teremos. O João estava explicando para a gente que nesse modelo de plantação, ele consegue economizar cerca de sete vezes com relação ao sistema de plantio convencional, como a gente encontra com mais facilidade. Agora, João, explica para a gente, para o pessoal de casa, como que consegue economizar tanta água assim nesse sistema. É, não tem muito mistério não, é muito simples. Quando a gente vê, a gente entende que não tem muita dificuldade para entender isso. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é cobrir o solo. O solo tem que ser coberto com matéria orgânica. Então a gente usa um material triturado, que é resíduo da cidade, que é as podas da cidade trituradas. Então a gente, quando prepara o canteiro, a gente cobre com essa matéria orgânica. Então o solo coberto, ele chega a economizar setenta por cento a água que foi jogada na irrigação. E além disso, com o consorciamento de plantas no mesmo canteiro, por exemplo, nesse canteiro aqui, a gente tem cinco plantas num canteiro só, tomate, mandioca, brócolis, alface e rúcula. Então a gente ocupa o máximo de espaço possível na terra. Então, com isso, a gente acaba tendo uma menor evaporação de água e consequente economia no final. Que plantio é esse, José? Aqui é um plantio circular. Porque vamos fazer um sistema de irrigação para melhor aproveitamento da água do pivô, que vai ser jogado simplesmente, somente em cima das plantas. Existe, José, uma preocupação de promover o bem-estar da planta, mas pensando na questão hídrica, água usada com consciência. Sim. Hoje, o meio que a gente encontra para poder economizar água sem desperdício são irrigação feita durante somente a noite, que você tem um maior aproveitamento de água e tem menos evaporação. Essa água tem um rio que passa aqui no fundo da propriedade, que a uns 40 quilômetros tem uma usina que represa essa água e a gente usa ela para fazer irrigação. Aquela plantação onde nós estávamos agora, dois anos depois, ela vai virar isso aqui, ó. A gente pode dizer que é uma floresta de comida, né, João? Exatamente isso que a gente observa agora, né? Exatamente, é. Quando a gente planta as verduras, né, os legumes, as raízes, a gente já planta junto as frutas e as madeiras de interesse nosso, né? Então, você consegue colher durante os dois anos essas culturas rápidas que geram o retorno econômico e, a partir daí, você consegue criar um solo bem melhor e um ambiente florestal produtivo. E aí a gente fica fazendo o manejo desse ambiente. E se a gente quiser depois voltar a fazer a horta aqui, iniciar o sistema de novo, a gente abre uma pequena clareira, abre de novo, derruba aquelas árvores, picota, organiza no chão e começa de novo. O Meio Ambiente Por Inteiro fica por aqui. Quer sugerir um tema? Então escreva pra gente. meioambienteporinteiro.stf.jus.br A gente espera. Tchau, tchau. Gostou do assunto produção de alimentos? Então você pode rever este e outros programas no site da TV Justiça. www.tvjustiça.jus.br Na semana que vem a gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.